O Brasil de Michel Temer pensa parecido com uma Argentina na sua pior crise. É isso mesmo. Michel Temer afirmou em entrevista que ele pensa muito parecido e que os governos fazem coisas bastante parecidas com o governo da Argentina, no caso, o governo brasileiro com o governo da Argentina. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui quem fala é o Oráculo. E nesse vídeo a gente vai dar uma pequena analisada nesse contexto. É que se você acha que você é parecido, no caso, o Temer, que acha que é parecido com o governo da Argentina, então a gente vai dar uma olhadinha no nosso futuro, dar uma aqui de profeta e também ver o que nos espera aí no Brasil, a exemplo da Argentina, já que os dois pensam parecidos. Primeiro, vamos entender aqui diretamente de uma notícia aqui da própria Argentina. 3 de outubro de 2016, no site página12.com.ar de Argentina, ele diz isso, ele confirma aqui a notícia. O presidente Maurício Macri receberá hoje em Olivos o seu parceiro do Brasil, Michel Temer. Logo que foi destituído o mandato da Dilma Rousseff em um processo de governo argentino, acompanhou a distância. A Argentina acompanhou a distância. Temer sustentou o que Macri pensa parecido e que imagina que tem uma boa relação. Essa visita de Temer, no dia 3 de outubro à Argentina, ela foi também acompanhada de um protesto. É como diz o título aqui, a Olivos, que é a região de Olivos, para evitar os protestos. Então, sobre esse protesto, eu estou falando já aqui nesse outro vídeo, é que um grupo lá na Argentina organizou alguns ratos para receber o Michel Temer. Mas você pode ver mais sobre isso aqui nesse vídeo. E aqui nós temos a confirmação dessa notícia, aqui no Estadão, também no dia 3 de outubro. Na Argentina, Temer tenta reverter queda de 46% no comércio em 5 anos. E aqui, novamente, ele fala aqui, ó. A jornais argentinos, Temer disse em entrevista publicada no domingo, pensar parecido com o Macri. O líder argentino elogiou os jornais brasileiros, na semana passada, a institucionalidade do processo de impeachment. Então, os dois se entendem aí perfeitamente, é a mesma filosofia. Um que um faria, o outro também faria. O que o Macri está fazendo na Argentina, já há mais tempo que Temer, O Temer olha com muito apreço e diz, rapaz, é isso mesmo, gostei disso aí. E aí, o que acontece? Aqui no blog do Miro, ele diz assim, mas vamos explorar mais essa questão de ser parecido, que é a base da nossa notícia. Aqui nesse parágrafo, ele diz o seguinte. Antes de chegar a Buenos Aires, Temer falou de sua relação com o Macri através de uma série de entrevistas a meios argentinos. O pensamento de Macri coincide com o nosso em muitos aspectos. Pensamos da mesma forma e isso vai facilitar muito as coisas, afirmou. Ao se referir à economia brasileira, ele utilizou um discurso bastante similar ao de seu colega argentino. Diz que a recuperação levará um tempo para se concretizar, mas que espera mostrar sinais positivos em meados do próximo ano. Também disse que pretende restabelecer a confiança do mercado e que isso levará a que haja mais investimentos. Então, é o que a gente está vendo. Essa notícia também é confirmada aqui. Macri recebe tema entre sintonia econômica e protesto. Aqui na revista Exame, a revista de direita, o pensamento do presidente Macri é muito parecido com o que temos. Então, é verdade. Isso realmente é verdade. Agora vamos dar uma olhada na situação da Argentina com o governo Macri. Macri, que diz o seguinte, o governo Macri começou aqui no início de janeiro de 2016 e o PIB da Argentina encolhe pelo terceiro trimestre consecutivo. Bom, se é o terceiro trimestre, então a gente tem um período todo do governo Macri em que a economia encolheu 2,1% no segundo semestre, antes do primeiro de 2016. O governo espera a retomada de crescimento anual em 2017. Então, ele fica prometendo lá para 2017, enquanto isso ele mete o cacete aqui na Argentina. Muito mais do que isso, é claro que o jornal aqui, o G1, o jornal também que participou do golpe parlamentar no Brasil, ele não vai falar. Vamos ver aqui o outro site, a outra coisa de notícia. Folha de São Paulo, a economia argentina encolhe pelo terceiro trimestre seguido. E aqui é bastante interessante. Você lê esse artigo, deixa eu ver de quem é, Luciana Dinevich, sei lá. A recessão econômica na Argentina se acentuou mais do que os economistas esperavam. No segundo trimestre desse ano, o PIB, nós vamos falar do PIB daqui a pouquinho, já no próximo site, recuou 2,1% em comparação com o trimestre anterior. Então, o PIB com o Macri só tem recuado. Foi o terceiro trimestre consecutivo de queda de atividade econômica. Entre janeiro e março, recuou 0,5%, em outubro e dezembro 0,6%. O resultado nos surpreendeu, esperávamos um recuo menor, de pouco mais de 2%. Disse o economista Daniel Artanta, da fundação. Na mesma base de comparação, o investimento em Macri, que foi o principal responsável pelo desempenho argentino, com a retração de 4,9%. Agora preste atenção no revés, que é a notícia daqui. A recessão era previsível devido à magnitude dos reajustes que Macri fez, mas a demora do investimento nos surpreendeu. Aí ele fecha, ele fala todo o processo aqui e tal, aí ele fecha dizendo o seguinte, economistas argentinos, porém, estimam que a economia do país já atingiu o fundo do poço e que o terceiro trimestre desse ano terá uma queda mais suave. A recuperação deverá vir entre o fim deste ano e o início do próximo ano. Quem lê a notícia, bom, termina com um sentimento bom, né? Que os economistas argentinos estão estimando que vai ser melhor. Só que olha o detalhe. A recessão da Argentina se recuou mais do que os economistas esperavam. Aqui eles esperavam que o recuo não fosse tão grande. E mesmo assim foi maior do que eles pensavam. Aqui eles estão estimando. Imagine como é que vai ser esse negócio. Então vai ser um pouco complicado. Vamos dar uma olhadinha, então, no PIB, na evolução do PIB da Argentina dos últimos anos. Infelizmente, aqui no Google, se você colocar PIB da Argentina, você vai enxergar esse gráfico aqui, que é do Banco Mundial. Última atualização, 2 de junho de 2016. Mas, infelizmente, é porque o ano só vai até 2014. E daí a gente tem que entender o seguinte. O Macri, ele entrou justamente em um processo parecido com o do Brasil. Justamente em crítica ao governo anterior, o que era chamado aí o kirchnerismo. Já ouviram falar? O kirchnerismo. É o governo que praticamente dominou aí na Argentina o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner, a esposa dele. O Nestor Kirchner que faleceu também. Depois a Cristina Kirchner foi eleita presidente aí. Bom, o período foi de 2003 a 2015. Quer dizer, é um termo usado, filosofia papal, presidente de 2003 a 2007. E depois a mulher dele de 2007 a 2015. Portanto, a gente vai analisar aqui no PIB o que aconteceu nesse momento. 2002, 2003. O PIB da Argentina, esse mesmo que encolhe pelo terceiro trimestre consecutivo no governo do Macri, ele cresceu de 127 bilhões de dólares até chegar aqui, em 2014, 537 bilhões de dólares. Então, ele teve um crescimento no governo kirchner. Sinceramente, eu não acompanhava muito a situação da Argentina. Eu escutava assim a notícia e pensava, bom, os kirchner devem ser uma bocha. Mas você olha a questão do PIB e a gente vê só a questão numérica. E a gente vê que sim trouxe uma melhoria para o país, pelo menos em relação ao PIB. A gente não sabe, não consegue dizer ainda, baseado no PIB, se essa melhoria veio acompanhada de distribuição de renda. Mas aí você vê aqui no kirchnerismo, vai ler e vê que a prioridade deles era justamente essa coisa mais humana, de distribuição de rendas. Então, ao que tudo indica, houve uma certa distribuição de renda. No Brasil, nesse mesmo período, de 2003 a 2011, no caso aqui da Argentina, foi 2015, foi o governo do Lula, que teve um crescimento de PIB muito maior do que o da Argentina, lógico. Bom, o maior crescimento do PIB aqui da Argentina chegou ali mais ou menos no tempo em que o Lula assumiu o governo. Recebeu aqui do governo do Fernando Henrique em decrescimento, estava caindo. E daí entrou o Lula, subiu com distribuição de renda, projeto social e tudo mais. E a Argentina, nesse tempo, mais ou menos que acompanhou. Ou seja, se não fosse o Lula, que se tivesse acontecido do Fernando Henrique continuar, então provavelmente o PIB do Brasil hoje estaria menor do que o da Argentina. É uma conclusão que a gente tira, não de torcida de futebol, que a política e a economia não é isso. Mas comparando os gráficos, se você traçar uma linha aqui no governo do Fernando Henrique, você vai ver que estava decrescendo. E engraçado que o governo do Fernando Henrique é bem parecido com essa do Temer e também do Macri. Eles chegam dizendo que o governo anterior foi muito ruim, mas que eles vão ter que fazer uma reforma, vão ter que privatizar e vender tudo, e vão fazer uma reforma, diminuir o tamanho do Estado, para que depois, no ano seguinte, melhore. Todo o governo do Fernando Henrique foi basicamente isso. Sempre o ano que vem ia melhorar, ano que vem ia melhorar. Mas aí, ano que vem, dava uma crise na Indonésia e afetava o Brasil. Aí dava uma crise, sei lá, o presidente de um país era assaltado em algum canto, aí o Brasil entrava em crise. O Brasil era extremamente vulnerável às crises externas. Isso no governo do Fernando Henrique. Então, a economia estava decrescendo, o PIB encolhendo. Certo? E aqui, bom, voltando aqui, a Argentina estava crescendo. O que assumiu agora está fazendo algo parecido com o Fernando Henrique. Dizendo, ó, ano que vem melhora. A gente está estimando aí que ano que vem vai melhorar. E o PIB dele está caindo. O interessante, voltando aqui à nossa notícia, é que o Temer disse que pensa que nem o Macri. Então, ele deve fazer algo parecido no Brasil como fez o Macri. Embora esse programa de governo que o Temer está fazendo, ele não foi aprovado nas urnas. O que foi aprovado nas urnas foi prometido uma outra coisa, que era o governo da Dilma. O que está se fazendo hoje é totalmente o contrário. Por isso que a gente fala golpe parlamentar. Porque esse governo, com esse programa de governo, não foi aprovado nas urnas. Embora tenha uma certa quantidade de pessoas que gostam, se identificam com esse processo neoliberal que o Brasil está passando, mas é que vocês não ganharam. Então, isso é um golpe parlamentar. Pois bem, apesar disso, a gente vê essa queda da Argentina, esse sentido, e dá uma orientação para o Brasil o que vai acontecer. E aí, muita gente vai dizer, não, mas aí tinha que mudar mesmo, ele tinha que acabar com a corrupção do kirchnerismo, e aquilo estava muito ruim, e tudo mais. Então, a gente vai dar mais uma olhadinha, e vai ver o seguinte, notícia aqui do El País, dia 22 de setembro de 2016, o Macri falou também muito dessa coisa de corrupção. E aqui, a gente tem novos documentos, vinculam família Macri com offshore, nas Bahamas. Offshore são aquelas empresas que eles criam, as empresas em paraísos fiscais, normalmente utilizadas para desviar dinheiro do país. Recurso, aí não só presidente de países, mas também jogadores de futebol, um monte de gente que não quer declarar imposto, que não quer pagar imposto, que quer sonegar, eles usam essas offshores aí para fazer esse tipo de transação. Então, ao que tudo indica, que por essa notícia, a família Macri também está envolvida em processos, digamos assim, suspeitos. Suspeitos, para não falar processos ilícitos, vamos falar suspeitos, que a gente teria que aprofundar mais o estudo. Bom, se você está envolvido em processos suspeitos, é complicado para designar você para combater a corrupção. Se há uma suspeita, então primeiro deve-se esclarecer isso, antes de se falar em corrupção. Mas o governo Macri não economiza aí, dizendo que o governo anterior era um desastre, que tudo mais, enfim. Enquanto isso, novas greves na Argentina aumentam a pressão sobre Maurício Macri. E mais ainda, Macri admite oficialmente que um em cada três argentinos é pobre, isso no governo dele. E aí, olha, a notícia diz o seguinte, um em cada três argentinos é pobre, não é mais um dado oficioso, elaborado pela Igreja Católica, mas a primeira cifra oficial de pobreza do governo Macri. Na outra notícia, a miséria que não se pode esconder no centro de Buenos Aires. A prefeitura coloca plantas e tapumes para isolar os casebres da avenida. Então, a capital Buenos Aires, aí também na miséria. E há quem diga que está melhorando, está melhorando. Mas o fato é que hoje, pobreza na Argentina atinge 32,2% da população, apontam dados oficiais. 8,7 milhões estão em situação de pobreza, 1,7 milhão são indigentes. E isso se acentuou ainda mais no governo Macri. Pois bem, lembrando que o nosso canal não tem censura, fique à vontade para deixar seu comentário e falar um pouco mais sobre esse tema. Nossos amigos e irmãos também argentinos, seria legal se vocês, caso entendam aí o meu português, se pudesse também deixar algum comentário do mais. Um grande abraço aos brasileiros também que vivem na Argentina, que estão acompanhando a situação do Brasil. Olha, nós estamos chegando lá. Nosso presidente pensa que nem o presidente da Argentina. Então, nós estamos numa marcha acelerada também para imitar a Argentina nesse processo. E que Deus nos proteja. Grande abraço. Até o próximo vídeo.